Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, alunos, principalmente alunos. Esse aqui é um vídeo de, digamos, apresentação do curso de letivas de 2021 que eu vou dar. Ele vai ser uma apresentação genérica que eu vou dar para três turmas, as letivas desse ano. Vou dar para sextos e sétimos, para oitavos e nonos e para primeiro, segundo e terceiro colegial. Esse vídeo aqui vai ser para os três, vai apresentar para os três, ou seja, vai ser bem genérico. Algumas coisas são variantes na seletiva, ela varia. Para sextos e sétimos ela tem um nome, o nome para sextos e sétimos é Círculo da Existência. Para oitavos e nonos ela tem outro nome e o nome para oitavos e nonos é Teia da Existência. E para o primeiro colegial, segundo e terceiro colegial, o nome é Espiral da Existência. Espiral da Existência. Então, essas variações. O plot inicial, ou seja, o objetivo inicial, o que circunda a seletiva, em ambos os casos, nos três casos, para todas as séries, embora ela seja voltada para grupos de duplinha ou de trio, no caso de ensino médio, é o mesmo. A gente vai trabalhar com palavras, entender o quando palavras e como palavras se tornam conceitos, o que é um conceito e o que é a capacidade de revestimento de um conceito sobre a palavra. Eu diria que o revestimento, ou seja, a roupa que um conceito, digamos que a palavra veste uma roupa. Essa vestimenta que a palavra tem, chamada conceito, ela é a alma da palavra. Ela dá, digamos, o espírito, a realidade e a a utilização significativa, ou seja, o significado nasce junto à conceituação, que é uma palavra com uma função mais potente, que é uma palavra não simples, é uma palavra não subestimada. Ela é uma coisa mais, digamos, você pega ela para analisar, você dá um enfoque maior. Então, essa letiva, em todos os momentos, em todas as séries, nos três eixos diretivos, como eu falei, seja ela no círculo da existência, seja na teia da existência, ou seja, na espiral da existência, ela vai trabalhar com o conceito e com as palavras. Na sexta e sétima série, com até cinco palavras. Na oitava e nono ano, ou oitava e nono série, com até dez palavras no máximo. E o primeiro colegial, segundo e terceiro colegial, eu posso extrapolar para mais de dez palavras. Pode ser menos também. Não é tipo, ah, tem que ser cinco, tem que ser dez. É que eu acho melhor evitar que sejam muitas palavras para os ciclos menores, de sexta e sétima. Porém, não tem problema nenhum um nono ciclo, um nono ciclo não, oitava e o nono série, pegarem uma frase que tenha, por exemplo, quatro ou cinco palavras. Então, a pegada é, não importa quantas palavras tenha a frase, mas a amplitude da análise, ou a amplitude do, enfim, da quantidade de palavras mesmo, é essa. É até cinco nos sextos e sétimos anos, até dez nos oitavos e nono anos, e acima de dez, se quiser, para o colegial. Então, essa é a pegada da seletiva, essa é uma apresentação genérica. E agora, entrando em especificidades. Pelo que eu sei, vai existir feirão nas minhas turmas de sexto e sétimo, e de uma das escolas que eu dou aula, também na turma de oitavo e nono. Na outra escola em que eu dou aula, eu não tenho certeza ainda. Eu não fui comunicado, não teve uma discussão aberta sobre o que vai acontecer com a letiva. Então, quer dizer que é o seguinte, quem sabe que é um feirão, quem é da cita série, é o seguinte, um feirão de letiva. Você tem, digamos, dez professores que têm dez projetos diferentes. São dez projetos diferentes. Cada um desses professores vai apresentar para todas as séries. Sexto A, sexto B, sexto C, sétimo B, sétimo A, sétimo C. Todas as séries que estão ali naquele período. Digamos, se for de manhã, tem sextos e sétimos anos. Todos os sétimos anos e os sextos anos, eles vão ser disponibilizados, ser apresentado para ele o projeto. Desses dez professores. Depois que esses alunos, todas essas salas, verem todos os projetos, eles podem escolher dentre um. Eles escolhem apenas um. Aí pode juntar a sala do sexto A com o sétimo B, com o sexto C, com o sétimo C, o sétimo A. Alunos de todas as salas do sexto e sétimo anos podem compor uma sala única, que é a sala da letiva. É composta por alunos misturados dessas salas de sexto e sétimo ano. Com o oitávio anuano é a mesma coisa, com o colegial é a mesma coisa. Quem já teve letiva ano passado já sabe como é que funciona. Quem nunca teve, que no caso só a sexta séries, vai aprender como é que funciona se tiver feirão de letiva na turma. No caso, da única escola que eu estou dando aula que provavelmente vai ter feirão de letiva, é a que eu dou aula para sexto e sétimo anos. Então, nessa escola, eu estou me referindo a esses alunos agora, da Charlita, que é a irmã Charlita, que por acaso vão ver esse vídeo, ou por acaso vão, não sei, escolher uma letiva nesse semestre. Na verdade, a letiva dessa vez é anual, vai pelo ano todo. Mas se for escolher essa letiva desse ano aqui, eles podem vir a optar por esse projeto que eu estou montando. E voltando, daqui a pouco eu explico mais permanentizado o que se trata de maneira resumida e breve, a ideia geral da letiva. Mas voltando agora, tem escola que não vai ter feirão de letiva. Por exemplo, no primeiro colegial da escola Pastor Emílio, que eu dou aula também, na verdade é primeiro ano, no primeiro ano que eu dou aula lá, eu vou ficar com a classe de primeiro ano, aparentemente até pelo menos o meio do ano. Então, essa letiva vai ser compulsória. Pode-se dizer assim, eu posso, logicamente, fazer bem bolado com os alunos, conversar, não tem problema nenhum, a gente conversa. Porém, sim, o colegial do Pastor Emílio, da escola Pastor, eu não sei qual o nome vem primeiro, Emílio, Pastor, Pastor Emílio, enfim, essa escola em específico não vai ter feirão, aparentemente. Eu conversei com a coordenadora, aparentemente não vai ter feirão. Então, eu vou ficar mesmo com a classe para a qual eu fui atribuído, que no caso é o primeiro ano E. Então, nessa classe em específico, a classe inteira vai fazer, e vai assistir esse vídeo, vai fazer essa matéria, e vamos conversando, vamos debatendo, vamos interagindo, conforme os dias de aula passam. Então, pelo menos nessa escola em específico, não vai ter feirão. E a escola meio termo ali, que eu não tenho a mínima ideia, que é a escola Guilho, eu não sei ainda. Essa escola eu não sei como é que a gente vai fazer a letiva ainda. Ainda não começou o semestre, ainda não tive aula presencial, ainda nem conheço os alunos. E é perigoso os alunos me conhecerem por esse vídeo, antes das aulas estarem... Antes de me verem numa aula, né? Uma aula pontual. Esse vídeo aqui vai ser lançado para todo mundo, nos grupos de Google Classroom, como um vídeo de introdução do curso. Vai ser lançado para todas as aulas que eu estou responsável agora. Mesmo que as salas que eu estou responsável agora não sejam compulsoriamente as minhas salas de letiva. Como eu falei, no Charlita, se tudo der certo, vai ter o feirão. Eu não sei se vai ter mesmo, mas é quase certeza que vai ter o feirão. Se caso não tiver, é a mesma coisa que com a escola do ensino médio, primeiro ano E, do Pastor Emílio. Aí, se não tiver o feirão, vai ser compulsório também. E eu fico com a turma, pelo menos no semestre, dando essa letiva, ministrando essa letiva com vocês. Mas, em panos limpos, esclarecendo, se tiver, de fato, esse feirão, mesmo que essa turma para a qual eu estou enviando o vídeo agora, por exemplo, o sexto B ou o sétimo B, não sei. Acho que era... Deixa eu ver aqui, conferir para vocês rapidamente. Qual é a minha série do Charlita? Sétimo B ou o nono C? Essas são as duas turmas das quais eu estou responsável no Charlita. Se o sétimo B e o nono C, que estão recebendo e ouvindo esse vídeo agora, tiverem feirão, quer dizer que vai misturar a sala. Quer dizer que vocês podem escolher outra letiva, não são obrigados a seguir essa letiva, que eu estou dando agora. Mas, se caso não houver, infelizmente vocês vão ficar comigo pelo menos um tempo aí. Paciência. Tudo bem, né? Pandemia. Está difícil a situação. E essa é a introdução inicial, digamos, para todas as classes, para todas as turmas, do que está acontecendo, de maneira geral. Está um pouco bagunçado, está um pouco difícil, mas é o que tem para hoje. Agora vamos para a letiva em si. Eu vou gravar a tela do meu computador e vou debater um pouco essa letiva aqui com vocês. Vocês podem acompanhar comigo. Primeiro, com o círculo de existência. Eu vou usar o Paint. Nunca usei isso aqui, não sei como é que vai dar certo. Vamos pegar uma palavra qualquer. O que é o círculo de existência? Já estou bananando com o quadradinho aqui. Círculo de existência é você digitar uma palavra, qualquer palavra que seja. Eu vou digitar exatamente essa. Círculo. Só essa palavra. Aí eu vou fazer o que com ela? Eu vou aumentar a fonte dela para ela ficar grande. Vou deixar ela em 18. Não, 18 é pouco. Vou aumentá-la para o máximo que der. 40 é bom. Temos a palavra círculo. O que eu vou fazer com essa palavra círculo? Eu vou pegar aqui, no lápis ou no giz, no pincel. Eu vou pegar uma cor forte, um laranja. E vou tentar deixar um preenchimento grosso. O mais grosso possível que tiver. Deixa eu ver onde está isso. O tamanho da linha. Aqui. Círculo de existência. Temos uma palavra central, que é o círculo. E a gente vai tentar ver com o que esse círculo se relaciona. Eu sei que está extremamente tosco o desenho de criança no pente. Mas a ideia é isso mesmo. É você criar várias e várias relações. Várias setas. Essas setas não são só diretivas de um lado. Elas são duas direções. Elas são setas que dão para os dois lados. E a gente vai fazer uma análise de interação entre a palavra que está aqui. E a palavra central, que é o círculo. Por exemplo, círculo. Vamos analisar o círculo. O círculo de existência vai ter o seguinte. A gente pode pegar por aqui e falar. Quem? Opa, está em laranja. Pega outra cor. Digita aqui. Quem? Eita, laranja ainda. Diabos. Preto, filho. Preto. Vamos com laranja mesmo. Vai. Já que eu não consegui mudar aqui. Então. Para quem? Para quem esse círculo diz? Aqui você pega uma outra fala. Embora esteja muito alto. Vamos mais para baixo. De onde? Agora foi preto, né? Agora vai, né? Agora vai. Quem? Onde? Ou seja, de onde vem o círculo? Para quem vai o círculo? Para que serve o círculo? Você escreve aqui. Utilidade. Por exemplo. Aí você escreve aqui embaixo. Vamos ver. Características. Quais são as características do círculo? O que é uma característica? Esse é um pensamento que a gente tem que pensar. O que é uma característica? Uma característica é uma espécie de qualidade, atributo que se refere a um objeto. Qual a característica do círculo? Ser redondo. Um círculo é aquilo que não tem lados. Ele pode ser elíptico. Ou seja, ele tem uma achatada, igual essa que está desenhada. Ele está achatado aqui. Está tudo torto, mas ele é achatado. Ou ele pode ser um círculo perfeito, como um relógio. Mas essa é uma característica. Qual a utilidade de um círculo? Como eu falei, ele pode ser o formato, o contorno de um objeto. Um relógio redondo tem uma utilidade de ele conseguir ser uma estética agradável na parede e as horas elas estarem adequadamente distribuídas pelo círculo. Você também pode pensar que o círculo tem utilidade quando ele é 3D, né? 2D ele está chapado no desenho igual está aqui. 3D ele tem profundidade de volume. Um círculo com profundidade de volume, ele tem o quê? Ele vira uma bola. Então ele é um círculo, uma esfera. Ele é esférico, bola, bola de tênis, bola de vôlei. Bolas das mais diversas. Ou peças das mais diversas que sejam arredondadas, circulares. Tudo isso é um círculo. A roda de carro é circular também. Então também não precisa ser necessariamente uma bola. Mas pode ser uma espécie de um dos lados do círculo ou uma das pontas do círculo se circular. Mesma coisa se você pegar uma caneta. A caneta é esférica, ela é cilíndrica. Ela é arredondada, mas ela não é necessariamente um círculo. Mas se você olhar a caneta, só pela perspectiva da... Digamos, vou aqui mostrar o ângulo para vocês na webcam, né? Vou gravar para vocês verem. Se você usar a caneta nesse ângulo aqui, ó. Isso é um círculo também. Círculo azul. Entenderam? Então, isso também é uma característica do círculo. É uma possibilidade. E para quem ele serve? Para quem ele está utilizando o círculo? A roda de carro é utilizada no carro. De onde vem a roda de carro? Qual o material composto da roda do carro? O círculo é um objeto geométrico? O que é um objeto geométrico? Quem criou um objeto geométrico? Para que serve um objeto geométrico? Isso aqui é o círculo da existência. Você faz perguntas com uma palavra base, um conceito circundante, um conceito central. Que no caso aqui é o círculo. Se você for pegar, por exemplo... Aí eu vou ter que deletar isso aqui. Não. Se você for pegar, por exemplo, a teia da existência, o que vai ter na teia da existência? Aí vai ser diferente. A teia da existência... Vamos botar de vermelho. A teia da existência vai ser em pincel. Tamanho grande. A teia da existência... Eita, já deu tudo errado. Mas tudo bem. Uma teia torta. Vamos fazer uma teia diagonal aqui. A teia da existência vai ser um xadrezão. Jogo da velha. Desculpa a descoordenação. Não tente mais. Enfim, estamos treinando aqui na prática. Por exemplo, a palavra círculo está aqui. O que tem a ver com aquela palavra que eu falava? Características. As características estão aqui. O que você vai fazer com as características? Utilidade. A utilidade está aqui. Entendeu? Então você tem uma frase com muitas palavras. Você não vai focar mais só nas palavras, nos pequenos conceitos isolados. Mas você vai fazer o quê? A relação dessas teias. E aqui também vai ter uma outra palavra. E aqui vai ter uma outra palavra. E aqui vai ter uma outra palavra. Então você vai fazer uma teia. Uma relação em teia. Entendeu? Você vai entender isso aqui como uma teia de palavras. Você vai analisar o que é utilidade. O que é utilidade? O que é característica? O que é quem? Quem é parte do quê? É de uma pessoa? É parte de um objeto? Para quem? Para onde vai? Em que cenário está inserido essa palavra? E quando a gente pensa na teia, é isso mesmo. É essa bagunça aqui. É a utilização da palavra em conexão com inúmeras outras palavras. E a espiral da existência? Vamos desenhar uma espiral em preto aqui. Parece criança dizendo as coisas. Isso aqui é uma espiral. Uma espiral bem feia. Mas o que é uma espiral? Uma espiral é você entender o movimento da palavra. A palavra quando ela está aqui, e ela se locomovendo e se relacionando numa teia dinâmica. A espiral é a teia distorcida. É a teia, é a palavra entrando em atrito e entrando em conflito e se relacionando com todas as outras palavras que estão em todos os outros mastros da teia. Eu sei que está horrível, mas a ideia é mais ou menos essa. Então temos uma palavra foco, algumas palavras foco, ela interagindo com várias palavras na teia das vidas, na teia da existência, e em espiral se locomovendo nessa direção aqui. Ela indo por essa direção e conforme ela vai indo por essa direção, ela vai topando, não com as palavras que estão ao redor dela apenas. Por exemplo, ela não está topando só com essa palavra, com essa palavra, com essa aqui, com essa aqui. Ela está topando com palavras que estão, por exemplo, aqui, com palavras que estão aqui, com existências diversas que estão aqui. Enfim, ela está se locomovendo pela existência. Uma palavra ou um conceito que nasce nessa região e se direciona junto por um fluxo de relações até sabe-se lá onde, infinitamente. Isso aqui é uma espiral da existência. Isso está horrível, é vergonhoso, esse desenho de pente é patético, mas é essa a ideia que vocês têm que entender. O colegial só vai estudar a palavra em movimento, ou seja, ela não vai ficar mais só presa dentro das coisas que estão ao redor dela. Ela vai, literalmente, estar interagindo com coisas que estão distantes dela. Se você pegar a palavra círculo, o que está distante do círculo? Muito, mas muito, muito distante. A gente pode pensar, por exemplo, que a formiga está muito distante do círculo. Uma formiga. O que é uma formiga dentro de um círculo? Você pensa que a formiga tem olhos circulares. Ou que você pode pensar que certas moléculas dentro do DNA da formiga tem comportamentos em uma espécie de... Sabe aqueles elementos químicos que aí o colegial vai entender? Elementos... Como é que é o nome? Ciclo de benzina. Elementos cíclicos. São aqueles círculos de elementos estáveis. Então, já tem uma circularidade molecular ali. Eu sei que é extrapolar as coisas, mas você pode pensar, por exemplo, no ciclo da chuva, ciclo da água, que não tem nada ali com o círculo. Ou você pode pensar na circunferência da sua hereditariedade, ou seja, nas características que você herdou da sua família, que é uma extrapolação absurda. Mas tem a ver com ciclicalidade? Tem a ver com ciclicalidade. Por quê? Porque é uma coisa que é redundante, que ela é reincidente, que ela retoma de um ponto de saída para um ponto de partida. E esse ponto de saída e esse ponto de partida se conectam. E isso aqui é hereditariedade. Hereditariedade é quando você adquire uma característica dos seus pais ou da sua mãe. Então, tem uma espiral da existência. É uma coisa que não tem nada a ver com o conceito, mas que o conceito, ele literalmente dá sustentação. Ele sustenta esse tipo de raciocínio. Eu sei que isso aqui é, novamente, difícil. É uma letiva que busca a criatividade, que busca a imaginação, que busca extrapolar a simplicidade do pensamento e tentar um pensamento o máximo possível expansivo. Um pensamento que crie novas relações. Um pensamento que, literalmente, saia da caixa. E é essa a pegada. Essa letiva tem essa pegada. As turmas, vai ter vídeo de cada turma. Dos sextos anos, o nome das turmas, eu vou colocar aqui a maior aqui também, de novo. O nome das turmas nos sextos anos, vai ser o seguinte. A matéria vai ser assim. Ela vai ser debate complementar, opa, debate complementar, barra, turma de 2021, porque estamos no ano de 2021. A classe vai ser a classe que eu escolher, o número da classe de vocês. Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Digamos que aqui, por exemplo, seja turma 1. Turma 1, de letiva. Fecha aspas. Essa aqui vai ser a sigla dos vídeos. Se você for da turma 2, vai estar aqui 2. Se for da turma 3, vai estar 3. Se for da turma 5, vai estar 5. Se for da turma 6, vai estar 6. Mas como aí você não sabe qual turma você é, está X por enquanto. Essa aqui vai ser a sigla dos vídeos para que eles sejam acessados pela turma. Toda turma que for, por exemplo, sexto ano e sétimo ano, letiva específica do Charlita. Turma 1. Opa, turma 1. Todos os vídeos que tiverem essa nomenclatura vão ser os vídeos da turma 1. Não vão estar dizendo respeito à turma 2. Vão só estar dizendo respeito à turma 1, de letiva, de 2021. Eu vou simplificar só com o 21, para não ficar poluindo a sigla. Então, vai ser debate, complementar, DC, ano 21, de 2021. Turma 1, 2, ou 3, ou 4. Provavelmente eu vou falar isso para vocês depois. Eu vou lançar os vídeos específicos para cada turma já com essa numeração de sigla. Eletiva. Beleza. Então, é mais ou menos isso. Isso aqui era só para dar um exemplo para vocês entenderem como é que vai funcionar a eletiva na nomenclatura dos vídeos. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado simples, espero que não tenha ficado muito bagunçado. Alguns alunos já tiveram aula comigo, então já foi um pouco mais clara essa apresentação. Eu tento fazer um resumo, uma explicação mais sintética. não sei se funcionou, principalmente com os meus desenhos horríveis, mas essa é a ideia central. É uma palavra ou uma frase, por exemplo, vou usar uma frase aqui bem simples, uma metáfora. Água mole, pedra dura, ponto bate até que fure. A gente vai brincar. Água. Quais as propriedades da água? Água é para beber, água é para limpar o chão, água dissolve o refrigerante, o suco, água tem no café, água tem em vários lugares. Pedra, pedra é um objeto sólido, duro, uma materialidade cristalina ali, pode ser um diamante, pode ser uma pedra de safira, pode ser uma pedra de calcário, pode ser essas pedras que você encontra no asfalto, aquelas pedrinhas pequenas que você arremessa. A gente não sabe a composição delas, mas são pedras também. Água mole, pedra dura, ou seja, a água não tem a resistência da pedra, mas ela batendo constantemente, interagindo com muito e muito tempo na pedra, ela fura a pedra, ela desgasta a pedra, ela pole a pedra, ela racha, ela cria uma fissura na pedra. Então você tem ali um elemento, a água, quais as propriedades da água? A água é densa, ela é pesada, ela é leve, ela tem gosto, ela não tem gosto, ela tem cheiro, não tem cheiro. Se ela tem cheiro, ela é água mesmo ou ela é outra coisa? Se ela tem gosto, ela é água mesmo ou é outra coisa? Se tem gosto de café, o que ela é? É café. Se tem gosto de suco, o que ela é? A água é vera suco. Então muda o nome da palavra. Em vez de ser só água, agora é suco. Por quê? Porque ela é uma água com coisas novas, diluídas dentro dela. Se você, por exemplo, pega uma fruta, ela também tem líquido lá, uma maçã tem um líquido, mas ela é doce. Então é uma água com propriedades adocicadas. E você tem pedra, pedra você não vai beber, não vai, enfim, não vai ingerir. Mas pedra ela tem peso diferente, formato diferente, utilidades diferentes. Você pode triturar a pedra, ela virar poeira. E poeira pode virar algo para você misturar com outros tipos de pedra e outros tipos de coisa. Fazer cimento, fazer asfalto. Pedra pode ser uma casa de blocos. Esses blocos, eles podem ser entendidos como pedras ou condensação de partículas pequenas, comprimidas. Se você comprimir o barro, ele vira uma pedra de barro. Entendeu? Se você comprimir plástico, bem comprimido, talvez ele não vire pedra, ele vira um bloco de plástico. Mas não é necessariamente uma pedra, porque para ser pedra, ele tem que ter certas propriedades. Propriedades do plástico são uma, propriedades da pedra são outras. E aí você pode usar a frase para a seguinte metáfora imaginativa. Água mole, plástico duro. Tanto bate até que... Será que fura? Será que não fura? Será que desgasta? Será que o plástico nunca é furado? Então já é uma metáfora. Então já é uma extrapolação. Isso numa frase de... Eu não contei quantas palavras tem. Mas em média 5, 6 palavras. Ou seja, dá para brincar com isso. O vídeo já ficou um pouco extenso. Tem 25 minutos. Acabo ele por aqui. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Você pode usá-las num contexto mais dinâmico ou na frase. Pode ser poesia. Pode ser pedaço, fragmento de música. Pode ser fragmento de livro. Pode ser pensamentos, raciocínios, reflexões. Podem ser palavras soltas. Tipo uma palavra difícil. O nada. Uma palavra difícil. Vazio. Outras palavras complicadas. Tempo. Espaço. Dá para debater isso por dias. Dá para debater por horas. Uma outra palavra muito densa e complicada. Humano. Outra palavra complicada. Quando você entende como conceito. Política. Entendeu? Ou o mesmo professor. Ou a palavra mãe, por exemplo. É uma outra coisa que você pode debater infinitamente. origem. Palavras interessantes. Elencadas em frases ou sozinhas. Quando elencadas sozinhas, quando estão sozinhas, você faz o círculo da existência. Quanto mais você aumenta esse círculo da existência, mais ela se torna uma teia da existência. Quanto mais você aumenta essa teia da existência e expande ainda mais, ela se torna uma espiral da existência. A espiral da existência leva em consideração uma grande gama de informações. E essa é a pegada da seletiva. Quem tiver curiosidade de trabalhar com esse tipo de coisa, com conceitos, com frases, com poesia, com reflexões, se inscreve na letiva. Quem for compulsoriamente alocado na seletiva, peço desculpas, mas paciência. E vamos trabalhar com... As frases vão ser sugeridas por vocês, Andréas. Eu posso sugerir uma ou outra para dar um estopim, para dar um ponto de partida, mas eu convido vocês a fazerem, a trazerem frases das que vocês quiserem para eu aprofundar ou para nós aprofundarmos, a ideia é que todo mundo debata, que todo mundo possa ter uma voz, para que a gente tenha no final um bom resultado coletivo, entendendo de maneira mais abrangente a palavra ou a frase em questão. E a culminância do curso, para finalizar o mesmo vídeo, a culminância do curso vai ser vocês pegarem uma frase à escolha de vocês e fazerem um exercício, igual a gente vai fazer em todas as aulas, um exercício de análise, se você for do sexto e do sétimo ano, uma análise do círculo e da existência, se você for do oitavo e do nono ano, uma análise da teia da existência e se você for do primeiro colegial, segundo e terceiro colegial ou no caso do colegial, uma análise da espiral da existência. E essa é a pegada, você vai pegar uma frase e fazer exatamente o que eu expliquei aqui na aula ou o que eu falei aqui durante o vídeo, durante esse vídeo introdutório ou o que a gente vai trabalhar no decorrer do curso inteiro e essa vai ser a culminância do curso. Pode ser uma página, pode ser mais que uma página, pode ser menos que uma página, pode ser áudio, pode ser vídeo, você pode trazer o trabalho como você achar melhor. No caso de áudio e vídeo, eu vou pedir que vocês upem ele e ponham um link de download para que eu tenha baixado, para que eu tenha o material disponível para mim poder, enfim, gerenciar, carregar para lá e para cá e disponibilizar, caso seja necessário, se alguém pedir contas e que vocês fizeram esse trabalho, vai estar lá gravadinho, vai estar bonitinho. Então eu preciso que vocês façam uma plataforma com um link, ou seja, vocês gravam o áudio, jogam esse áudio para o Google Drive, para o Mega Upload, algo do gênero ou uma nuvem para eu poder acessar. Entenderam? O vídeo é a mesma coisa, pode botar no YouTube, igual esse vídeo vai estar no YouTube, está no YouTube no caso. Então a pegada é essa, a culminância do curso é essa e esse é o curso, essa é a aula genérica para todas as turmas. As próximas aulas vão ser totalmente focadas para cada turma, ou seja, para o sexto e sétimo, para os oitavos e nonos e para o colegial. Peço realmente perdão para ficar longo, espero que não tenha ficado cansativo, espero que tenha rido um pouco do mico meu no pente, porque foi patético. Mas é isso que tinha para hoje, eu queria exemplificar de maneira visual, eu sei que não ficou claro, não é a mesma coisa que desenhar na lousa, mesmo na lousa também ficaria horrível, mas qualquer coisa que vocês não entenderam, perguntem, perguntem para mim, mandem e-mail, entrem em contato, eu explico pessoalmente qual é a coisa por texto, por áudio, por tudo que for necessário, se vocês não conseguirem entender algum detalhe. Então é mais ou menos isso, espero que todos estejam bem, que estejam saudáveis, que esteja tudo bem com a família de vocês, e quem não está presencial só vai poder acessar através dos vídeos, então, bem-vindos, e eu sou o Jair, eu sou um professor de letiva, eu não sei se eu falei no começo do vídeo, desculpa se eu não falei, mas eu sou o professor de vocês, se vocês estão optando por ficar em casa, sem problema também, vocês podem ver as aulas gravadas que eu vou fazer no máximo de esforço possível, replicando as aulas que forem presenciais, para que vocês possam acessar o conteúdo, interagir comigo, entregar as atividades. As atividades contam como presença, então é importante vocês fazerem as atividades. Tirando isso, tentem acessar e fazer as atividades do centro de mídias, e se vocês fizerem as atividades do centro de mídias de letiva, também contam um ponto. E quando vocês fizerem a atividade de letiva, me mandem, falem que fez, porque é difícil de vez em quando de achar lá no lugar onde eu vejo quem fez o que. Então, fiz a atividade, manda um print que fez a atividade, para me computar também como vocês estão ativos. Aí vocês podem fazer de maneira mais tranquila as atividades do curso, sei lá, vamos fazer um acordo ali, a gente faz um acordo no decorrer do curso em relação à nota, em relação às avaliações, se você está se esforçando também no centro de mídias. Então não tem problema nenhum, a gente também entra num acordo tranquilamente, conversa, está tudo certo. Mas é mais ou menos essa ideia, o vídeo já está estourando meia hora, peço perdão, mas tinha muita coisa para falar, espero que tenha ficado claro, e agora realmente é o fim do vídeo, depois de seis minutos mentindo, que era o fim do vídeo, ou mais, agora acabou. Até mais, pessoal. Falou.